Fala estudantes, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy. Isso daqui é um deck de mapas mentais, ou mais precisamente, um deck de anotações. Dentro desse deck aqui, deck é como se fosse um baralho. Está contido todas as matérias da minha faculdade atual, que é de pedagogia, e também algumas outras coisas que eu estudo, como técnicas de memorização, e também as anotações do livro atual que eu estou lendo, que é o livro Como o Aprendizado Funciona com Base Científica. A Base Científica de Como o Aprendizado Funciona. Bom, por que eu estou te falando isso? O tópico do vídeo de hoje é se é ou não obrigatório a utilização de imagens no seu mapa mental, e, melhor ainda, se a utilização de imagens vai te ajudar a estudar com eficiência, a aprender de verdade, a fixar o conhecimento. Então, se esse é um assunto que te interessa, pegue o seu bloco de anotações e vem comigo. Olha, estudante, mapas mentais, só um breve review. É uma técnica muito famosa que tem, nossa, mais de 10 anos de utilização. Quem inventou foi um cara chamado Tony Buzan, que infelizmente já morreu, mas ele é o mestre, ele foi o mestre dessas estratégias de aprendizagem eficiente. É muito interessante você saber que existe já, há mais de 50 anos, há mais de 100 anos, pessoas estudando as melhores estratégias de estudos. Então, você não precisa aprender isso sozinho, você não precisa sentir que o seu aprendizado não avança por causa de burrice ou por causa de alguma característica fixa, inata. Ah, meus pais não gostam de estudar, então eu também sou assim. Não precisa, cara. Existem mais de 100 anos de estudos, de pessoas quebrando a cabeça e tentando resolver o problema. Como um estudante pode aprender melhor? Como eu consigo ler melhor? Como eu consigo tirar melhores notas naquela prova? Como? Me entende? Então, é uma questão estratégica, é uma questão de estratégia e sim, e sim. É uma questão de paciência. Então, olha só, eu te mostrei no início desse vídeo o meu deck de anotações para que você entenda que a resposta da pergunta do vídeo, ela não é complicada. Como assim? A utilização de imagens no seu mapa mental pode te ajudar, mas ela só vai te ajudar se ela tiver um sentido. Então, quando você estiver utilizando imagens no seu mapa mental, é preciso que essas imagens estejam ali complementando o conteúdo. Um exemplo que eu posso te dar é desse aqui. Aqui, eu estou lendo o livro All Learning Works, e olha só, se você reparar, tem muito conteúdo aqui. Eu mesclei a topificação com o mapa mental, ok? Eu coloquei aqui várias coisinhas que me ajudam a lembrar do conteúdo do livro. Não tem imagens, e mesmo assim, a anotação é bem eficiente. Eu tenho aqui um outro exemplo de mapa mental, que é um mapa mental de português, lá do curso da Khan Academy. E aqui, você vai perceber que tem algumas imagens aqui. Adriano, como eu posso escolher entre a utilização de imagens ou a não utilização de imagens? Aqui, a resposta é bem importante que você preste atenção. Então, a resposta é subjetiva. Como assim? Eu não consigo decidir? A resposta é sim. Vai vir em você a necessidade ou não de colocar um desenho. Como assim? Quando eu estou fazendo o mapa mental, de vez em quando aparece a necessidade de fazer uma imagem. Então, olha só. Eu tenho um mapa mental aqui de ciências do cotidiano e o ano é 1950. Eu coloquei o ano destacado. Dá pra ver? Olha só. E mais. Eu coloquei aqui, ó, capacidade de reprodução no ano 1950. E eu coloquei um alvo aqui. Então, um dos objetivos principais, uma das coisas principais, ok? Um dos nortes principais do ano aqui foi a capacidade de reprodução. Isso daqui é só pra deixar o conteúdo bem mais claro pra você, estudante. Olha só. Aqui vai uma informação importante. A função da anotação é a criação de códigos de memória. Estou utilizando aqui o vocabulário do Alberto Denísola, no livro dele de memorização. Quando você cria essas imagens, o que você está fazendo não é necessariamente criar. É algo que você entendeu é melhor representado por uma imagem do que pela forma escrita. Então, por exemplo, estava eu assistindo uma das aulas do Ferreto e ele explicou lá um termo interessante e ele representou esse conjunto, no caso desse tema específico, em uma forma. Ah, conjunto é igual a, abre o cochete, x tal que, tal que é uma barra meio deitada, x é maior que tanto e menor que tanto. Tá entendendo? Então, a representação. Então, uma linha foi precisa para representar aquela ideia. Quando ele tentou representar a mesma ideia de maneira extensa, de maneira escrita, o que aconteceu? Ele precisou de umas quatro linhas para representar a mesma ideia que já estava clara ali. Então, por exemplo, às vezes em matemática isso fica evidente, é, você tem uma fórmula, ou melhor ainda, você tem o uso de uma técnica em específico. E o uso dessa técnica é bem assim, bem evidente. Você tem número dividido por raiz quadrada de 3. Sei lá, 2 dividido por raiz quadrada de 3. 2 dividido por raiz quadrada de 3, você tem que fazer o quê? Você tem que racionalizar o denominador. Como colocar em forma escrita o processo pelo qual você tem que fazer a racionalização desse denominador? Entende que é mais fácil se você sabe o que é racionalizar um denominador? Você colocar assim, 2 sobre raiz quadrada de 3, e aí você colocar, talvez em outra cor do lado, 2 sobre raiz quadrada de 3, vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, e aí você corta, e aí você faz todo aquele processo da racionalização. Do que você dizer, quando no denominador uma raiz estiver presente, você tem que fazer isso. Quando o índice for par, você faz isso. Quando tiver um fator fora da raiz, você tem que colocar ele dentro da raiz, e para colocar dentro da raiz, você tem que fazer x, y, z. Me entende? Que vai ficando um pouco mais complexo à medida que você tenta escrever aquela coisa que é melhor representada de maneira gráfica. Então, estudante, olha só. O que eu quero martelar nesse vídeo é que a técnica para você saber se você vai utilizar imagens ou se você vai utilizar ou se você vai utilizar a escrita, é uma técnica subjetiva. Você, no momento onde você entende o que o professor falou, o que estava escrito no livro, você também vai entender se vale ou não a pena você representar essa ideia que você entendeu no papel de maneira gráfica ou de maneira discursiva. Agora, se você chegou até aqui não sabendo o que é o mapa mental ou pontos positivos do mapa mental ou como aprender melhor ou estudar com eficiência com o mapa mental, eu tenho duas coisas para te falar. A primeira é que eu estou fazendo uma promoção onde as dez primeiras pessoas que se inscreverem no meu curso Anotações Eficientes vão ganhar mentorias semanais por um mês, ok? Então é uma hora de conversa comigo onde lá eu vou entrar profundamente como é que você está estudando, o que você está fazendo, como você pode melhorar e tudo mais, ok? Por esse vídeo é isso, considere se inscrever aqui no canal, coloquei os links aqui embaixo para complementar o seu aprendizado, outros vídeos e outras recomendações. Tem uma dúvida específica, tem um problema que você está enfrentando, o que é que você vai fazer? Você vai ir lá na área de comentários e vai escrever qual é o seu problema, ok? Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, eu vejo você na próxima aula, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma